Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube. Hoje eu quero estar trazendo uma especificação básica desse processador da Intel Celeron 420 Com cache de 412K, 1.60 GHz e um barramento frontal de 800 MHz Vamos aos essenciais desse processador É uma coleção de produtos do processador Intel Celeron mais antigo Segmento vertical da desktop e o número do processador é 420 Uma litografia de 65 Nm As especificações de desempenho O número de núcleos, ele só tem um Frequência baseada em processador é 1.6 GHz O cache 512Kbytes L2 de cache Ou seja, não chega nenhum MB de cache Velocidade do barramento desse processador é 800 MHz Paridade FSB não tem Informações complementares, opções integradas disponíveis não Especificações de encapsulamento Soquetes suportadas somente para placas-mães LGA 775 Tá bom? Tamanho do núcleo de processamento é 77 mm E número de transistores de núcleo de processamento é 105 milion Vamos às tecnologias avançadas desse processador Tecnologia de Intel de Turbo, Boste, não tem Tecnologia Weeper, não tem Tecnologia de virtualização da Intel, não tem Tecnologia de virtualização para Intel Da ES, dirigida para VT Não tem Então ele é um processador bem fraco Conjunto de instruções 64 bits Estados ociosos, sim Tecnologia da Intel Speedstep, não Comutação baseada na demanda da Intel, não E tecnologias de monitoramento térmico, sim Segurança e confiabilidade Novas instruções da Intel, da EAS, não E para nós estar finalizando no bit de desativação de execução, sim Então para nós finalizar aqui Esse processador da Intel 420 de cache de 412 KB e 1,6 GHz e o barramento frontal de 800 MHz Ele é um processador muito fraco, né, para nossa atualidade Tá aqui, ó Vou virar atrás para vocês verem, tá Então, tá aí pessoal, é uma especificação básica desse processador Só para vocês terem aí mais ou menos uma noção como que funciona Espero que tenham gostado desse vídeo Se inscrevam no canal Compartilhem E até a próxima